Eu sou o Sérgio Moraes, mas eu gosto de ser chamado de Serdinho. Já venho de uma família humilde, meu pai é açougueiro, minha mãe é dona de casa. Já trabalhei em lotação para poder treinar, já trabalhei um pouquinho na feira. Mas hoje em dia, graças a Deus, com a ajuda de muitas pessoas vivo do Jiu Jitsu, venho treinando muito forte. Graças a Deus, hoje em dia consegui o resultado, que eu queria ser campeão mundial. E vai ser um prazer falar um pouquinho de mim, mostrar um pouquinho de mim para vocês. Eu treino Jiu Jitsu desde os 15, 16 anos. Estou mais ou menos 8, 9 anos treinando Jiu Jitsu. Comecei vendo o Royce e o Rickson lutavam ali tudo. Me encantei, achei irado. Um magrinho vencer um grandão, sem tomar porrada, botava para baixo e finalizava rápido, sem ninguém entender nada. Eu era magrinho, ainda sou. Achei essa arte aí para mim. Estou nela até hoje. Essa é a minha primeira vez que eu luto fora do Brasil. Como eu disse, venho de família humilde e nunca tive oportunidade. Me deram essa oportunidade, com certeza eu agarrei com força. Cheguei aqui e graças a Deus, acho que fiz bonito aí para todo mundo. O que eu achei quando eu descobri que ia lutar com o Kron... Muita gente soube antes até mesmo de mim que eu ia lutar com o Kron. Eu fui um dos últimos a chegar no hotel. Então o pessoal vinha falar comigo, você pegou o Kron, hein? Nossa, e agora você pegou o Kron? Mas era tudo o que eu queria desde o começo. Eu vim para esse Mundial, eu vim para os Estados Unidos, aliás, não vim a passeio. Eu sou de viagem, mas não a passeio. Eu queria mesmo lutar com cara duro, Kron, quem fosse. Lucas Leite, que era o atual campeão. Quem fosse que caísse na minha chave. Bill Cooper, que era um outro adversário duro da minha equipe. Eu vim para lutar e achei maravilhoso que foi o Kron logo de cara. Porque assim, tanto eu quanto ele joga para frente. Os dois buscam a finalização o tempo todo. Então um dos dois ia se sagrar vencedor. Graças a Deus fui eu. A luta com o Kron Gracie foi o verdadeiro Jiu Jitsu. O Kron joga o tempo todo para finalizar, o tempo todo vem para cima. Eu também o tempo todo não neguei. Tanto é que quando vocês foram menos esperar, o Kron estava perdendo de 15 a 0. Ainda houve dois pontos lá que eu achei que não aconteceu. Tanto é que eu não neguei o jogo de finalização que ele gosta de jogar. Que graças a Deus eu consegui finalizá-lo. A luta mais difícil para mim no mundial, acho que foi a segunda contra o tio Chico. Um adversário já que eu lutei com ele na faixa marrom. Foi uma luta difícil também, consegui ganhar. Mas ele, achei que ficou bem ali por cima. Ficou, acho que não o modo de dizer amarrando, mas soube segurar bem a posição ali. Fui raspar ele no final ali. Aí ainda, quando raspei, caí dentro no triângulo. Mas aí suportei até o final, tranquilo, passei. Fui embora para a próxima fase. Bom, agora eu vou voltar a visitar os Estados Unidos. Eu pretendo estar lutando no Gui. Dia 21 de junho eu tenho uma luta de MMA pelo God of War. Tenho mais duas lutas ainda este ano de MMA. Então a minha vinda aos Estados Unidos vai estar sendo frequente. Eu pretendo estar vindo aqui mostrando mais um pouco de Jiu Jitsu para a galera. Eu vou deixar um recado não para os meus fãs. Vou deixar um recado sim para os meus amigos. Porque eu acho que fãs é um amigo. A gente tem muitos fãs perto da gente que ajudou essa caminhada. Eu só tenho a agradecer a todo mundo. Agradecer a quem esteve lado a lado. Quem sempre me ajudou. Quem sempre se dedicou junto comigo. Quem me deu os treinos. Tenho só a agradecer aos meus amigos. Acho que tanto eles quanto eu. Um é fã do outro. O que eu senti quando finalizei o congresso. Eu senti que já tirei um grande peso das costas. Mas eu saia com uma energia tremenda de dever cumprido. Acho que todo aquele reflexo que eu passei. Eu estava botando naquela luta. O Cobrinha sempre conversou comigo. Aliás essas coisas assim. A gente estava treinando. Ele falava. Você vai lutar com tal cara. Você vai botar todo o reflexo do que você passa. Do treino. Que fica sem comer. Às vezes faz uma dieta. Não tem dinheiro para a condução. Todo reflexo naquele cara. O culpado é ele. E dessa vez o culpado foi o Cron. Então foi isso que foi aquela explosão muito grande. De comemoração. Tudo. Ganhei. Dever cumprido. Mas logo depois o Fábio já veio falar comigo. Calma. Calma. É só o começo. Eu já sentei. Falei. Não. Calma. Te concentrar. Para concretizar. Então eu acho que eu provei para todo mundo. Que não é sorte. Eu estava preparado para ganhar o campeonato. Não importa se o Cron viesse na primeira. Na segunda. Ou na última luta. Eu estava preparado para ganhar. O que eu senti quando eu ganhei o primeiro mundial na faixa preta. Foi uma satisfação muito grande. Acho que muita gente que não me conhecia não apostava em mim. Mas quem me conhecia sabia que eu treinava duro para isso. Eu sempre treinei. Sempre me dediquei. Então eu não via a hora desse momento chegar. Ser campeão mundial na faixa preta. O meu próximo passo. Se Deus quiser. Ano que vem. Estamos aí de novo. Categoria. E absoluto. Se eu fiquei muito nervoso. Quando eu vi todos esses atletas aí. Vitor Estima. Cron Grace. Lucas Leite. Otávio de Souza. Cássio Ornec. Para mim eu acho que. Eu fiquei mais feliz. Porque se eu me sagrasse campeão como me sagrei. Porra. Não ia ter como falar. Ah. Ele ganhou. Por sorte. Não. Cada luta foi uma final ali. É uma categoria tão disputada que você pega do começo. A minha primeira luta foi com o Cron. A última com o Bill Cooper. Ninguém pode contestar nada. Pega a semifinal foi com o Vitor Estima. Uma antes com o Cássio Ornec. A luta mais dura que eu falei com o tio Chico. Então você escolhe aí qual luta que foi sorte minha. Então eu estava com muita sorte. Eu vou falar com o problema. A ação. Ação. Obrigado.